Olha o som, e o escape quadrado, é um charme né cara, olha Bateria recarregada, essa aqui tá carregando E tem mais uma carregando, e cartão de memória enorme, bora dar rolê de Challenger, 1970 Esse carro é demais, já disse né, vou falar mais uma vez, repete, ouve aí ó, esse carro é demais, é um motor Big Block de 338 polegadas cúbicas, exceto com a modernização aí de uma ignição eletrônica, de um alternador melhor, o motor é todo original Badolato já deixou esse carro esquentando aqui pra eu andar É muita mordomia hein Badolato, você viu, tudo chama de quentinho, aquecidinho Levemente abastecido, leve, bem leve Vamos dar uma volta galera, levar vocês pra andar, sejam membros da WOT e sejam membros Mas também do Ager Badolato, tem várias opções inclusive no canal dele, pra vocês membros Vamos lá, sempre tem um conteúdo diferenciado Dessa forma, vocês sendo membros, vocês conseguem, vocês estão patrocinando tudo isso, fazendo com tudo isso, com que tudo isso aconteça, é pouco, vamos lá galera, vamos dar essa força Porque por mais que eu estou me divertindo, isso cansa viu Meu Deus, eu estou no carro do Kowalski Ô blogueiro O casal não pode se separar Dizem o pessoal da internet aí que é o casal mais divertido da internet Mais duas horas de vídeo e nós vamos tudo presos Caralho, e com banco gostoso encaixa na coluninha E a minha coloca no lugar Caralho, o bagulho faz certinho o desenho da coluna aqui Cara, nossa que automóvel Isso aqui é melhor do que mulher pelada Nossa, o que? Bem melhor Viu? Tenho certeza Mulher enjoa Ah, eu estava falando isso com a Carol agora há pouco Olha que louco, isso aqui tem madeirinha na porta, bem mais da hora que o roxinho lá Olha o som, o som do escape Tô louco, gostoso, não é? E a porta não é pano, né? Tipo, é um plástico, né? Um pré-moldado O acabamentinho é mais da hora desse aqui O painel com madeirinha E o caixão, olha o tamanho do caixão, mano É louco, mano É pra pessoa nascida em Júpiter É, o bagulho é grandinho, mano Tô louco, velho Eu senti o freio É tambor também, Arthur? Não sei Acho que esse aqui não é, não Só que ele mostrou que não tem hidrováculo original Não tem cilindro mestre, né? Não, cilindro mestre tem, não tem É, não tem o hidrováculo pra ficar mais macio Mas é... Não, nem fudendo É gostoso, cara O carburador Ah, daquele jeito É Tem alguém cantando pneu É o Kuda Vamos atrás dele Aí ele foi dar um rolê com outro A primeira volta devagar Tipo as dedadinhas Ele tá de boa Aí depois Até eu vou filmar esses dois Ai, Jesus Os belos automóveis Só que na W.A.T. Preparações Você vê uma Challenger perseguindo Um Kuda Não freia assim não, Badolato Vamos postar documento com documento Provavelmente você ganha Pô, ele vai filmar o carro dele andando Da hora A troca de marcha é rápida, né, cara Ela troca soco, né Mesmo devagar, cara Vamos ver Primeiro Olha só, é na hora É, ele dá um delay aqui na alavanca Mas a troca é rápida É, quando passa de uma pra outra É na hora Cara, tô me sentindo Kowalski E o bagulho é grande dentro, né, cara Espaçoso Aqui, as pernas É, mano Cicadão, cara Ainda mais você que tem um metro e meio de altura Quanto você tem de altura, alemão? Um e oitenta, cara Da hora Belo automóvel Olha ele acelerando Se ele acelerar, eu sigo ele Mas eu não vou conduzir o pega, não Melhor não, né Não Ele é violado também Ele é, cara Cara, se a gente tivesse kart Eu tenho o meu, né Dá pra trazer aqui É, eu só passo a vassoura nas curvas aí Pra tirar a areinha Isso Nossa, a gente é... Mano, é... O que a galera acha Será de eu trazer meu kart aqui, hein? É mesmo Muito boa ideia Você viria de novo aqui uma próxima vez? Claro, gente Traz no guincho aí, cara Traz a bege também Pra ele dar uma moída, cara Tem coragem? Quero ver a badola dando uma coisa Ah, vamos sugerir ele Ver se ele topa Vamos, vamos Traz a bege e o kaitinho O capô é assim Mesmo o arturmeio pra cima É original Será ele que deu uma... Ah, aqui? Ah, deve estar desalinhado Aí você fala o friso, né? O carburante tá 100% Gostoso, mas o outro é bem mais esperto que esse, cara É Esse aqui é original É Dá pra sentir que o outro é mais... Tem bem mais saúde, cara Não é bobo, não é bobo Não é bobo, é bom também Mas o outro é bem melhor Expor na estrada passa de 160, né? Ah, sim 160 milhas Ó, marca 150 milhas Esse carro aqui deve dar uns 220 por hora Ah, deve Tranquilamente Muito gostoso o carro Chega, né? Chega, chega Fiquei mais bonito, não fiquei? Eu também tô achando Tá se sentindo com o Valsky, não? Tô Tá vivo, ó, o espírito aqui Tá com extintos esquisitos Ah Dá vontade de sair na rua e ligar Eu mesmo ligar pra polícia Falar, ó, tem um cara com um Dodge laranja Não Tem um cara com um Opala laranja Acelerando aqui na cidade Tá fazendo arruaça E ficar esperando a polícia chegar Quando a polícia chegar Eu começo a acelerar Pra mim O cara já bateu na casa dele, né? Ai, caralho É, porque nem todos sabem exatamente o nome do carro, né? Então tem que chamar de Opala Tem que chamar de Opala É tudo Opala, né? É Dodge Ah, esses dias eu tava com a Gabi É A gente parou no farol O cara, pô, meu, muito louco Adoro esses carros Esse aí é o diplomata, né? É Aí a gente só faz assim, né? É, é, é Tipo Não adianta, é Vai ser mesmo O cara não é obrigado a saber Conhecer os carros, né? Não é dar É alarme Pra dizer que a porta tá aberta Legal, véi Você foi irônico Beleza? Muito legal Muito legal O freio dele é mais Obediente Esse aqui acelera mais, hein, Badão? É É, esse aqui tá com o motor 440 Com alguma preparação, né? Você sente a puxada maior Esse aqui tá todo Ele é bom também Mas esse aqui é mais gostoso Esse motor de bloco Ele cresce em alta, né? É só de alta, né? Aqui só de tal Você não sente muita coisa, né? Exatamente Você sabe que eu troquei esse carro aqui Num Dodge Dart, né? É mesmo? Como assim? É Deu um Dodge Dart 71 e esse Ai, mas 10 chequinhos Tá bom Esqueci o detalhe Tá bom 10 chequinhos de 10 Fiz um carnetzinho da Casa do Bahia De 10 chequinhos Belo automócio Ah, isso aqui que você tava falando, alemão, ó É, ele tá meio desalinhado Ah, entendi Não é que ele tá desalinhado Ele tá soltando Aí você aperta Tem alguma coisa pra apertar lá Aqui A hora que você abre Ele sobe ali Ele sobe ali Sim Tem que baixar na mão É normal, cara Cara, de todos O que eu mais gostei Foi o do frete O do frete, assimzinha Não Louco é fazer aquelas curvas ali Com aquele volante Não é só virar o volante É depois que você tem que voltar Ele Volta, volta, volta É, não volta E tem gente que gasta dinheiro Fazendo crossfit, né? Era só comprar um negócio desse Não é? Verdade Já faz isso Já sai bombado Sem gastar nada Que nem o alemão, assim Esses dias eu vi no Instagram Um meme, assim É Tinha uma foto Em cima Com uma Da pessoa indo na academia Tipo, eram algumas fotos Tinha a foto da pessoa indo na academia Com o carro E depois uma foto dela na academia Malhando Embaixo tinha a foto do macaco E o macaco falando assim Esses humanos Pegam o carro E vão de carro Até a academia Para se exercitar Para andar na esteira Exatamente É óbvio, né? Se você mora a 20 km Ou 30 km Ou é caminho do trabalho Dependendo de onde é Você já é assaltado Esquartejado Mas foi engraçada A sátira Pessoal, muito obrigado Pela visita Eu vou encerrar o meu vídeo aqui Obrigado a você, mano Obrigado Obrigado É só o vídeo que está acabando, né? O vídeo está acabando Eu estou acabando pela segunda vez Que eu ia acabar O Arthur falou que ia andar de Challenger, né? Então, pessoal É isso aí Depois eu vou ver se ele monta Um puxadinho aí Um quartinho para mim Com banheiro Para eu vir morar aqui O que vocês acham? O Badalato podia montar um negócio aí Para eu vir aqui Passar uns fins de semana Mexendo nos carros Limpando os carros Cuidando dos carros Aí já pensou Que Jesus, minha vida ia acabar Cheguei, cheguei E aí? E aí? Alemão A ideia é boa De trazer o kart aqui, né? Não acho que é Você não é louco? Trazer o kart aqui? É Trazer o kart aqui Fazer o circuito Queria trazer dois, né? É, para ver os dois se matando É Então você voltou Dois retardados Porque não tem igual Até agora eu não achei Na vida De 19 anos que eu conheço vocês Carol, responde aqui para o pessoal Não para mim Eu vou fazer a pergunta Mas a resposta é para o pessoal Somos o casal da internet mais divertido? Retardados Divertidos e retardados Por isso você não larga Quando junta Que larga, larga para quê, filho? Do começo é tudo bonitinho Lindinha Princesa Amorzinho Hoje não tem nem nome na agenda Capivara Qual que é o nome que está na agenda? Querida Capivara Tá isso? Não, não está não Não pode falar Eu coloco Eu coloco amor Ele vai lá e tira Amor porque ela que foi Eu coloquei Eu coloquei minha foto de fundo da fé Aquelas coisas assim Opala, porra Opala Ele só deixa por isso Porque eu deixei ele comprar tudo que quer de casa E no seu celular O que que está? Rodriguinho? Mico Mico Não, menino Meninho Menino 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 De contatinho De mulher Tá pegador Eu quero ver Você não está filmando Estou filmando O que que você quer ver? Eu quero gostar do Ler Caralho Opala Eu quero ver Tá galera Vamos ver os Opalas No próximo vídeo Porque esse aqui a gente encerra Espero que vocês tenham gostado De dar uma volta de Challenger comigo Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho